As Forças Armadas israelitas lançaram novos ataques na Síria e no Líbano esta sexta-feira. Israel diz que o alvo na Síria foi uma organização que terá sido responsável pelo bombardeamento de uma escola na cidade israelita de Eliat na quinta-feira. Na fronteira norte com o Líbano, Israel matou mais sete militantes do Hezbollah. O país garante estar a operar em qualquer área que o ameace. As autoridades israelitas reviram em baixo o número de mortes durante o ataque do Hamas a 7 de outubro para 1.200. Em Riad, na Arábia Saudita, os líderes dos Estados-membros da Liga Árabe reúnem-se este sábado de emergência devido ao conflito em Gaza. A organização apela mais uma vez a um cessar-fogo total. Obrigado. 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 Obrigado.